Me fala, o Adriano tem ligado pra você? Só que você me esqueceu. Deixa de ser insistente, cara. Eu já falei pra você que a Juliana não quer conversar com você. É que eu tenho um sonho de viajar pelo mundo e eu queria tanto que você fosse comigo. Vai ser assim que eu conseguir que você fale comigo. Acontece, Gustavo, que eu encontrei o Rodrigo hoje na rua. E ele veio com esse papinho de que você esconde as coisas de mim. Eu tô muito bolado contigo. Porque eu tô vendo que o que eu fiz por você não adiantou de nada. Porque você continua com a mesma desconfiança de sempre. O que você acha se eu falar pra você que eu tô pensando em voltar pro Rio?